E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. Pela boca, maluco. Pela boca, porra. No vídeo passado, a gente sequestrou a mulher do cara, velho. Vamos falar com ela aqui na prisão. Vamos lá. Secura. Que noble de você, Rome. O seu tipo fala de virtude continuamente, mas você não encontra dentro de você para abductar uma mulher de criança com criança de sua casa. Mas eu suponho que as mulheres de nossa terra devem ser diferentes das mulheres de sua casa. Eu gostaria de morrer do que dar o lugar do meu marido escondido. Ah, nós não temos intenção. Eu não tenho intenção de te matar, Secura, e eu não preciso de nada de você. A não... A não ser que os homens da sua terra sejam diferentes dos homens da minha, sua presença é suficiente para trazer o dá para fora do buraco. Então eu vou levar minha própria vida. Você não vai, não enquanto você está pregnação. Então, corta o maluco. Beleza. A mulher não consegue mentir, mano. A mulher falou que ia se matar. Aqui eu sou, Roman. Ah! Aparecendo como solicitado. O seu quarrel está comigo. Deixe a minha esposa ir. Conte-me, em vez, se você puder. Você... Vocês dois são tão parecidos. Eu não desejo matá-lo, o dá. Muito menos sua esposa. Então, o que você quer? Eu quero que você se renda. Então, o que você quer? Conte-me... Me ajude a derrotar... Ezio. Eu não vou pedir ajuda dele, não, vai. Me fale sobre as defesas de Ezio e eu vou compartilhar os spoilers com você. Muito bem. Deixe ele falar. Beleza. 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 Eu esperava evitar derramamento de sangue. Você esperava conquistar uma nação sem cair de sangue? Eita porra. Legate. Às vezes você se comporta muito estranho para um Roman. O Best já não curte muito... Será que o Best já não curte muito o Best? Será que o Best já... Como é que tá aqui, ó? Ele tá hesitante. Ah! Beleza. O Quintus é devoto. Esse cara é... Isso aqui nunca vai mudar porque ele é amigo da família. Exitante, devota, leal. É. O Best já é meio puto comigo porque eu sou muito bonzinho. O Best já queria um... Um... Um personagem... É... Putão. Tá ligado? Um... Base Damaged to Equiped Shield. Isso aqui é ruim, mano. Não quero essa habilidade aqui, não. War Cry Immovable. Essa passiva é importante. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou pegar essa habilidade aqui. Só pra poder pegar Immovable no próximo turno. Deixa eu ver... Shake It Off. Não vou pegar Shake It Off, não. Vou pegar Vida. Cineros. Amaldiçoa vários inimigos em área. Isso é bom pra caramba, mano. E é uma habilidade ofensiva. Eu vou pegar isso aqui. Vamos lá, Bestia. Tactician é aqui. Eu preciso de dano, sinceramente. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar Born Ready. Pra gente poder pegar mais... Pra gente ganhar foco no começo da batalha. Overwatch. Dano Piercing, 6... Cada vez que o inimigo ataca um aliado... Nossa, é muito bom. Isso aqui é muito bom. Cada vez que o inimigo ataca um aliado, ela mete uma flechada no cara. GG. Aí tem a Deianeira. Vamos lá. Rapaz. Isso aqui é muito bom. Opa, peraí. Ah, é uma skill de ativar. Não vou pegar ela, não. Vou pegar de consertar o escudo. Repair para esse é melhor. Caso o escudo quebre, a gente tem uma skill de consertar. Tá, aqui a gente... Vamos pegar Maracu... Vamos pegar Dodge, no caso. Pra gente não se ferrar com esse personagem. Vamos pegar Quick Lunge aqui. Machucar a perna dos outros. Esse cara aqui das faquinhas. Fascino. Crowling é melhor pra ele. Pera. Esse cara aqui é um Triarus. Beleza. Vamos pegar o Quick Fit. Assim ele não triga oportunidade. Esse aqui é Triarus também, mano. Vamos pegar Sander. A gente arregaça o escudo dos outros. Esse cara aqui... Esse cara vai precisar de... De reparo também. Beleza, mano. Beleza, vambora. Precisa capturar quatro... Precisa capturar cinco... Pra poder avançar e... E não ter problemas na... Na província. Na nossa campanha. Então acho que a gente só precisa capturar mais um lugar. Vamos sair. Então, é o seguinte. Aqui é Aldila? Não. Aqui é Tazer Brew. Eu posso ocupar esse lugar aqui. Aldila é aonde? Aldila deve ser tipo do outro lado, tá ligado? Quest. Tá, tem que... É, tem que capturar só mais um lugar aqui. Vai ser esse aqui mesmo, mano. Vai ser esse lugar aqui mesmo. Tem dois mil e poucos inimigos ali. É isso aqui. Vambora. Hum. Um santuário antigo de viajantes. Beleza. Não, não vou roubar não, maluco. Vou deixar o ferendo aqui. No santuário. O cara queria que eu roubasse, mano. O cara, né? Vamos batalhar. Vamos tomar essa cidade. Nossa, tem bastante soldado nessa cidade. Não tem? Eu vou com o meu novo general aqui que tá upado. Vamos com ele que eu não quero perder. Não quero perder muito soldado. Vamos com formação de... Testudo? Nossa, olha quantos... Tem bastante inimigo. Ainda bem que a gente tá com a formação... De testudo? Ihhh, a gente tomou... Nossa, a gente perdeu muito agora. Beleza, a gente tá indo bem. Bem mal, mano. Caralho, que porradona que a gente tá tomando. Nossa, conseguimos ser atacados. Os homens estão próximos para se engajar. Tá. Eu vou dar... Eles tão comendo 68 de moral? Ah, eu não sei se eu vou pra cima. Cara, a gente precisa ir pra cima, né? Na real, eu vou atirar catapulta neles. Vou avançar um pouquinho. O inimigo está desplazando seus resultados táticos. Deixa eu pensar aqui. Your own effort. A gente vai perder legionários. Os caras vão sumir. Eu não queria que sumissem legionários. Os inimigos vão tomar uma surra aqui. Se eu ficar firme, eu perco o soldado. Eu posso arriscar o centurião. Pô, mas ninguém sumiu. Tá, your own effort, vai. Vamos lá. Caramba, a gente conseguiu ganhar. Mas o exército inimigo não... Vamos usar uma tenda pra gente recuperar os soldados. Cara, que batalha fodida é essa, hein? A tenda ajuda muito. A gente recupera mais de 200 legionários aqui. Beleza, mano. Pacificamos a região, creio eu. Eu acho que está pacificada. Ah, não. Tem a missão de pacificação agora, não é? Vamos falar com o cara. Vamos falar com o Primos Pilos. É agora que tem a missão de pacificação. Cadê você? Cadê você? Vamos falar com o cara aqui. Só o Elegate. É uma desculpa que Med-Dur não poderia ser convencido de se juntar à nossa parte. Mas parece que só terá um momento de retornar na guerra. A nossa legião tem sucesso ocupado o Tazabu, Med-Dur's tribal lands. O Eldur mesmo nos evitou, mas se a gente matar o cara, a tribo dele cai. Não tem como fazer ele se render. Eu não conheço Med-Dur pessoalmente, mas do que o Lúnia e os seus companheiros me disseram sobre ele, ele não me afirma como o tipo de homem que se derrubar tão facilmente. se a gente matar ele, a tribo dele vai cair. Lúnia também acredita e eu deferro a vocês sobre isso. Parece estranho que toda a tribo se derrubar apenas por a perdão de um líder. Mas isso é barbarianos para você, eu acho. Eu tenho enquadrado com Lúnia. Ela diz que Med-Dur's tribal é famosa por suas fortes cairos. Ah. Eles são prontos que abençam as táticas de atribuição da sua tribo em favor de táticas não como a nossa infância Ih, mano. É. Pila seria bom, mas Pike mesmo é melhor. De fato. Os pikes vão rapidamente descargar sua proteção. Embora ele é barbarianos, ele foi uma figura importante em Nassamanez. Eu acho que ele deveria ser derrubado pelo seu elito Preto. Beleza. A gente vai ter que matar esse Medu. Aê. O Mitrita, o velho não seria uma boa aí. Deixa eu ver meus Pretorians, meus guardas aqui. Não, pera, eu queria ver os itens dos caras, não vai dar pra ver. Tem como ver aqui, mano? Aqui tem como ver. Tá, seguinte, ele tem lança, isso é muito bom. É bom, armor shred. Isso aqui, ah, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom também. Tá, esse cara tem um monte de coisa boa. Tá, esse aqui é um assassino comum, eu vou até colocar veneno nele. Não, pera, isso aqui, ah, isso aqui é imune da veneno, beleza. Tá bom, esse cara aqui também é assassino, esse cara aqui também é pikeman, também usa lança, ele também tem shred, beleza, esse cara aqui tá com cajado, vai dar só porradão, e ele também dá shred na armadura, cara, muito bom, dá pra gente derrotar esse cara, dá pra gente eliminar esse maluco fácil, fácil, deixa eu tirar esses caras daqui, fazer esse cara aqui, não sai, porra, aí, vambora, vamos lá eliminar esse medur, se o OBS não tá me trolando, que eu aviso o OBS trola, vambora, bom, ele tem muitos escudos, mas a gente dá conta, um dos nossos pikeman tem uma habilidade de quebrar escudo, Sander, vai ser muito útil, ele tá lá em cima o cara, hein, filho da puta, bora lá em cima, queria ter que matar todos os chefes aqui não, mas vamos lá, uai, entra porra, ae, beleza, é, seguinte, um dos nossos precisa ir junto, né, cara, não sei se eu mando a Deianeira, eu mando Bestia, tem muito Assassin junto, né, eu vou mandar Deianeira, vai Deianeira, vai você, esse cara é o que, é Veles, eu vou mandar esse cara aqui, pronto, GG, mano, vambora, vou matar esse cara, let's kill the bastard, they are killing each other, nossa, já começa aqui, já começa em combate, olha a merda, tá, seguinte, tem como andar por aqui, não tem ideia, mano, a gente precisa de, ah, já começa assim mesmo, o cara tá lá atrás, o medo, o cara pegou a tocha, mano, a tocha é um problema, tá, seguinte, vamos vir pra cá, vamos ativar o ship shot, cutting lash, pronto, vamos vir pra cá, o próximo ataque contra mim vai dar dodge, então eu vou até me esconder aqui, atrás desse lugar aqui, ou eu fico aqui, ou eu fico aqui mesmo, se o cara correr, ele morre, é o certo, ou eu consigo matar ele por aqui, consigo matar ele por aqui, olha a vantagem de se ter um pikeman no grupo, será que eu consigo furar a perna desse cara aqui, consigo, olha isso, mano, essa, a vantagem de ter um pikeman no grupo, eu vou mandar a deianeira pra cá, o que que é isso aqui, barril de óleo, manda ela pra cá, ou manda ela pra frente, manda ela pra cá, primeiro deixa eu olhar aqui, na moral, death blow, eu acho que eu consigo matar esse cara, não consigo, droga, esse cara que tem thunder, esse cara aqui que arregaça o escudo dos outros, esse cara consegue chegar aqui, consegue, então eu vou mandar a deianeira pra cá, infelizmente eu não vou conseguir atacar esses caras aqui, vai você pra trás dele, vem você pra cá, é isso, pronto, andou, vai tomar, eita porra, o cara pegou a tocha, não, não, resistiu, beleza, resistiu ao fogo, caralho, tomei porra, o otário, é aquela parada, arqueiro é problema, arqueiro se você não derrubar ele, vai arrancar a vida de todo mundo, quem é você, inimigos, escondem o alarme, o inimigo está em nosso meio, olha a merda cara, quantidade de inimigo, tá, vamos lá, vou ter que sair do fogo, mano, não peguei fogo, isso é bom, death blow, acho que eu mato esse cara aqui, matei, vamos dar duas porrada aqui, e pular pra cá, boa, toma, nossa, acertei, isso, eu estou à sua parte, foi sem querer cara, foi sem querer, dei a lera, tadinha cara, aceitou ela sem querer, coitada, vamos recuperar escudo aqui, sem querer eu dei um porradão no escudo dela, mano, tadinha, aí, eu posso acertar ela de novo, se eu mirar, eu posso empurrar ele, não, eu vou usar pra empurrar o, não, ninguém passa por aqui, os caras vão ter que dar a volta, então eu tapei esse lugar aqui, beleza, não precisa empurrar ninguém, deixa eu pensar, vou vir pra cá, vou ativar o ranker down, com o ranker down ativo, por aqui já não vai passar mais ninguém, eu acho que eu posso matar esse cara aqui, sinceramente, não, não posso, só vai morrer no próximo turno, bater mano, vou bater nele, ele tá sangrando, mas eu não vou dar dano, eu vou perder vida, ah não, ele vai morrer mano, nossa que, pensei que eu fosse morrer agora, eu vou bater nesse cara, eu vou perder vida, mas eu vou bater nele, hum, aí é foda, esse cara vai me acertar, aí é foda mano, ah mano, vamos passar, boa, morreu pro sangramento, o que é isso, veneno, olha que filho da puta, veneno no cara também, cara, deu deflect, otário, caralho, glancing, nossa, bateu no cara ali, nossa, o inimigo está aqui, olhe na vida, quem você é, inimigos, a vida é muito menor, para morrer por causa da perdida, eles estão caguetando nós, tá, vamos lá, posso bater nesse xamã, posso, burrice, sim, 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 estunei o cara, vou dar porrada, e vou sair da fumaça, hum, seguinte, posso derrubar um, mas esse cara não vai cair, né, deixa eu pensar aqui, esse cara não cai, né, na real, bater nos dois, mano, toma, toma, desarmei esse cara, ele já não vai bater, vou dar quick lunge nesse cara, já não vai andar, vou vir pra cá, pra trás, caralho, eu tô sem bandagem, pra usar nesse personagem aqui, vou dar quick lunge nesse xamã aqui também, nossa, o personagem vai dar a volta, cara, olha isso, foda-se, dá a volta mesmo, caralho, o personagem dando a volta, cara, olha a merda, planqueamos, idiota, eu troco de lugar com ele, ah não, eu e ele nos empurramos, não, não quero isso não, quero matar o cara, e mano, aqui tem mais um, aí é foda, e aí, ah, será que eu mateo o cara? não morreu, deu shred na armadura, mas ele não morreu, 4 de vida, caralho, caralho, mano, ó a merda, e se eu vier pra cá, tomar uma porrada com ele, ou ele dar uma porrada nos dois, eu acho que é melhor vir pra cá, né, vou usar aqui o on-ground aqui, ah lá, entrou em pânico, GG, mano, os dois entrarem em pânico, maravilha, os dois entrarem em pânico, isso facilita muito o trabalho da gente, ele entrou em pânico, e tá sangrando, ele vai morrer, caralho, girou, mano, o cara girou o pau ali, ai, ah, o Medu, ó o filho da puta, cara, que missão, essa missão é difícil, galera, ó o tanto de escudo que eles têm, não pensei que fosse ser tão difícil, não, e a gente tem dois personagens, que já estão tomando no rabo, já, vou tentar matar esse cara aqui, matei, caralho, matei, isso aqui pariu, não jogo, não faz isso não, quase que eu fiz merda aqui, beleza, eu vou tentar matar esse cara aqui, mano, o cara não morre, velho, ah, deu glancing, aí é foda, velho, ah, esse aqui vai morrer, pronto, morreu, o alvo tá envenenado, não vai dar pra curar, poison cannot be healed, beleza, veneno não deixa curar, eu jurava que eu tinha trazido personagens com bandagens aqui, mas eu não trouxe, aparentemente, eu fiz merda, olha só, esse aqui também tá envenenado, aí é foda, velho, nossa, os inimigos estão todos ali, mano, eu vou pensar aqui, derrubando o chão, não derrubar, não consegue passar, eu tô sem kill on ground, né, é dois de foco, vou vir pra cá, pra perto da mulher, eu vou vir pra cá, acho que eu consigo matar ele no chão, senão ele levanta de novo, não estão por aqui, caralho, olha a merda, mano, eu queria que esse personagens morresse, não, hum, ele levantou, o merda levantou, mano, agora ele vai girar ali, ele matou o cara, velho, filho da puta, Beleza, vamos ficar jogando tocha pra cima, olha isso, cara, olha essa missão dando errado, tá, vamos fazer o seguinte, hum, vamos download aqui, rapidão, acho que a melhor coisa que a gente faz aqui, é começar de novo, vamos começar de novo, vamos começar de novo, tá certo aqui, acho que a melhor coisa aqui que a gente faz é começar de novo, na real, a gente tem que equipar os caras com o negócio pra tirar veneno, né, vamos voltar aqui, senão a gente não vai dar conta dessa missão não, eu não sabia que ia ter tanto inimigo antes de chegar no chefe, eu sinceramente não sabia, é, é, a missão tá ali, cadê os personagens, cadê os itens táticos pra eles, não tem, mano, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui antes de, antes de voltar lá, vamos vir aqui onde é feito a parada de remédio, cura, essas porra, vamos ver, quest, tactical, aqui, bandagem, mano, bandagem tira o que, só tira bleeding, mas ela cura, a gente tem que pegar coisa que remove veneno agora, é, que remove veneno não tem, que remove veneno é o mitridates, é o negócio de cura, aí é foda, mano, beleza, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma cortada no vídeo, galera, e a gente volta quando eu tiver terminado de fazer esses itens, falou, voltamos aqui galera, bom, seguinte, eu vou levar, os mesmos caras, esse aqui não vai, porque ele tá na barraca, esse aqui vai, pera, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a Julia Cálida, de resto, esse aqui vai, esse aqui é um assassino, é Veles, vai também, esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui vai, e eu recrutei um arqueiro, vamos ver, triaros, eu acho que assassino não é muito bom, Veles não é muito bom trazer, é bom trazer triaro, é bom trazer os caras com lança, eles que são bons, pra arrancar a armadura do inimigo, o resto a gente compensa, vambora, tomara que eu, tomara que eu tenha a bandagem equipado, se eu não equipei errado, que eu sou idiota, ah lá, tá, vamos lá, tem, tem, tá, tem, alguns não, mas tem, tá, tem dois arqueiros, o que vai ajudar a gente no começo, vai ser uma puta de uma vantagem, é, você, vem pra cá, acho que, os dois aqui, pra tapar o caminho, é melhor, tem que ter um cara, um cara de lança aqui, beleza, acho que, tá bom, tá, aquele civil que pegou tocha, ele tem que morrer, esses civis que pegaram tocha, tem que morrer, se eles jogarem tocha na gente, a gente tá fudido, hum, tá, aqui eu consigo acertar o cara, vamos tacar fogo no cara, ou ele resiste a fogo, tá queimando, não resiste a fogo, tá, vamos correr pra cá, esse cara vai jogar tocha na gente, eu tenho certeza, aquela mulher correu lá pra trás, não tem como acertar, vamos matar aquele cara ali, eu pensei que o fogo fosse, fosse matar ele, mas é melhor a gente matar ele, sangramento, esse cara não morre pra sangramento, ah, os caras passam por aqui, eu não tinha percebido, eu sou, eu sou idiota, melhor vir pra cá, tá, vamos dar, vamos bater nele pela madeira aqui, nossa, não pegou, ah, vai pra merda que não pegou, mano, beleza, isso é quase bordo, e aí eu vou jogar uns preguinhos aqui, aqui no meio, no caso dos caras terem que andar, deixa eu pensar, vou bater nesse cara aqui, ah, 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 dá pra acertar a perna desse cara aqui, creio que deu até pra matar ele, putz, no próximo turno ele morre, no próximo, vamos andar pra cá, que se esse cara andar, ele toma uma porrada, eu vou começar, safe, vou começar aqui, eu não vou avançar, eu não vou ficar, indo pra cima dos inimigos, perderam meu tempo, se não os caras ganham da gente, boa, bate no cara, eu não vou continuar, eu não vou continuar, eu não vou continuar, a mulher que pegou a tocha, tem que morrer, a mulher que pegou a tocha, shit man, essa mulher que pegou a tocha, o que? o inimigo está em nosso meio, o inimigo está aqui, olha vivo, nossa, que merda, tipo, essa mulher da tocha, tem que morrer, beleza, tomou, puta merda, tá, não foi tão ruim assim, dá pra matar esse cara daqui, 6x9, cara, eu vou bater nela, mano, 6x9, Criple, olha a merda, velho, vou ter que finalizar, não morreu, cara, aí não, cara, aí é foda, o jogo não quer que o inimigo morra, o jogo, sei lá, está trolando a gente, vou derrubar esse cara, é sério que não dá pra passar, aí é foda, mano, aí não, aí é foda, aí é foda, aí é foda, cara, não consigo acertar o cara, vai tomar aqui, toma, porra, mano, o jogo não deixa, não deixa passar, o cara está no chão, vou matar essa mulher aqui, o jogo não deixa atravessar, vamos vir pra cá, seguinte, o cara no chão fica, aquele cara está machucado, esse cara aqui vai chegar, o berserker não pode chegar, o berserker é um problema, vamos vir pra cá, pra trás do tronco, na real, eu vou até correr, sinceramente, eu podia, eu podia ter pego a tocha ali, mas não vale a pena não, é, seguinte, vamos ficar desse lado aqui, e se o inimigo passar pelo, se o inimigo jogar uma tocha, a gente apaga o fogo, eu vou vir pra cá, formação de guerrilha aqui, ah, não, não, veneno, não, tudo menos o veneno, cara, o veneno é um problema, não joga não, agora jogou a tocha, velho, quem é você? inimigos, somente o alarme, quem é você? inimigos, somente o alarme, veneno, morra, ah, 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 beleza, quem é que cura veneno nessa merda? não, eu já andei, tá, beleza, eu andei sem querer, mas tudo bem, tá, eles vão ter que todos vir por um lugar só, né, vou jogar aqui o preguinho, vamos vir pra cá, ah, matei o cara no chão, tá, isso aqui é muito bom, toda vez que o inimigo atacar um aliado, eu atiro no inimigo, eu vou deixar ativado, eu posso jogar água nesse cara aqui, pra apagar o fogo, tá, ele tá em cover, beleza, não dá, matar esse cara aqui, ah, vem você pra cá, acho que esse cara aqui morre, morreu, não posso deixar esse cara se levantar, deixar esse cara se levantar, fodeu, é, seguinte, vem pra cá, agora dá pra apagar o fogo, mas ele ainda continua queimado, não posso, eu não posso me curar, isso é um problema, deixa eu me mover pra cá, é, o burning, o fogo não vai sair, isso é, isso é que é o problema, vamos dar triple nela, pronto, tentar andar tá fudida, vai morrer, vamos bufar todo mundo, com o Warhorn, quem tentar atacar a gente, vai morrer, deixa eu vir pra cá, que eu tapo a passagem dos caras, acho que ela acerta todo mundo aqui, com essa habilidade aqui, se não acerta, move pra cá, o arqueiro tá meio fudido, né arqueiro, pegou veneno, é um merda, né, é um merda, vamos ativar aqui a habilidade de atirar em todo mundo que anda, pronto, é isso mano, morreu, os ancestrais têm prosseguido, eu sou teu amigo, despeçam disso, estão atacando um ao outro, man, o cara atacou o outro, ataca, por que que a, por que que a cálida não, ó o Medur tá vindo, eles têm que vir para nós, eventualmente, esses caras de escudo, são muito fortes cara, mas a gente vence eles, eu pensei que os caras, fossem vir para cima, mas olha a merda, não funcionou não, eu acho que agora funciona, vamos lá, morre, é aquela parada, é só se atacar um aliado, né, e aí, não, Eu estou com um pouco de problema. Você está bem? Vamos para cá. Aproveitar nosso buff de dano para dar dano no cara. Nossa. A flecha bateu. Deu glancing nele. Vai tomar, otário. Vamos lá. 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 Ah, ele está com medo, não está? Ele está com medo, ele não vai fazer nada, não. Vou curar. Vou curar esse maluco. Deixa eu só passar. Vem aqui, robãs. Fique com algum real warrior. Pegue seu lugar. Nós temos a vantagem aqui. Esse cara joga tocha, mano. Toma. Vamos lá. Toma. Está aqui, otário. cara. Eu tenho que matar ele no chão, senão ele levanta, não é? Ou eu posso dar uma flechada nele. Se eu deixasse ele no chão, ele ia levantar, como sempre. Vamos lá. Não tem como passar por aqui, cara. Olha que zoado. Não tem como passar por aqui. Deixa eu pegar uma tocha aqui para mim. Eu vou atrair os caras para cá. Aqui tem um barril de óleo, mano. Eu posso atrair eles para cá e jogar uma tocha neles. Vou fazer isso, by the way. Foda que eles não vêm para cima, né? Então, se eles não vêm para cima, nós vamos para cima deles. É desse jeito. Tchau. Tchau. Boa noite, mano. Eu tô. Boa noite. I 1500. E é muito salvation para vc nos restaurantes. Faz muito espaço no chão com eles lá. Vai causar uma plans admiration. E aí eu quero. Não tem muita escolha aqui não mano, se andar muito a gente se foge aqui, vamos vim pra cá, vambora, os inimigos estão vindo, ah não, não cara, não, não cara, não, não cara, como é que apaga o fogo? Ae, apaguei, olha a merda cara, filho da puta, toma, otário Beleza, queimamos o cara, esse cara queimado vai ter que vir pra cima, ele tá fudido se ele ficar ali Deixa eu dar uma cajadada nesse cara aqui Não alcança, olha a merda O alvo tá em cover, aí é merda Caralho, não pode ver, nossa tá tudo errado aqui velho Tá, peraí Aqui a gente meio que não tem escolha aqui Eu posso dar mais um ponto pro cara ali Inspire Pronto Ah mano, olha isso cara Vai tomar então Beleza, tomou cripple Só pude fazer isso só Nossa, dá pra sentar o cara lá atrás Um de dano, um de dano, dois Toma Toma O cara aqui não matou o maluco não, mano Aí é foda O Medur tá tentando dar bola, o Medur tá parado Olha a merda galera Vamos vir aqui pegar água Pra poder apagar o fogo caso os inimigos joguem fogo na gente de novo Isso eu não admito não Pegar fogo duas vezes é foda Hum Vamos jogar umas paradinhas ali Se o inimigo passar pra ele tá fudido Agora eu voltar pra cá Deixa eu pegar a tocha Ah, lá já tem tocha Hum, vamos lá mano Correr não vai rolar Ou corre Eu vou correr Vou correr porque se eu tomar dano de um cara só não tem problema Pode eu tomar dano de dois caras Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar atrair o Medur Atirando nele Boa Não vai morrer cara Aí é foda mano Pera aí Vou atirar na mulher aqui Tomou Vou atirar nele que ele vai morrer pro fogo Ah, morreu pro dano mesmo Tomara que eu não tome flechada 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 Boa Aqui eu vou começar a meter flechada nos caras Ué, não consigo acertar o cara Mano Nossa, que estranho Parecia que não dava pra acertar Um de vida Olha a merda Cara Um de vida Um de vida Vem pra cá Um de vida Ah, não Droga No momento em que eles se revelaram A chance Luz a tua Morre Seguinte Vou vir pra cá com você Esse cara que tá morto Esse cara aqui Vai ficar tomando dano de veneno até morrer Não tem o que fazer Ou eu consigo tirar o veneno dele Remove bleeding Não Quero remover veneno Não tem como remover Aqui tem aquelas paradas que se pisar fodeu Tá, vamos lá Vamos meter flechada nos caras daqui Vamos bagaçar os caras daqui Sangramento Caralho, morreu Caralho, morreu Dá pra acertar aquela mulher lá Muito longe Vamos acertar esse cara aqui Beleza Quando ele fica harried Ele toma mais dano de flecha Se eu não me engano Vamos correr pra cá Infelizmente o arqueiro deles consegue me matar A arqueira de lá Então eu vou meio que ficar aqui Mas eu não quero morrer Vamos finalizar esse merda aqui no chão Ah, isso aqui remove burning dos aliados Ah não, o cara precisa estar queimando pra remover Remove o efeito O efeito pós-burning Pronto, morreu Acabou Vou mover pra cá Pra esse cara aqui ficar de bait Na real vou ficar aqui em cima Com esse cara aqui, mano Não tem Agora vou só passar Não tem o que fazer Arqueira Opa, pisou, né Ah, ele tá vindo Nossa, ele andou muito E se uniu contra eles Não, não, não Idiota, não Por que que você pisou ali Filho da puta Você vai morrer Você vai tomar sangramento e veneno No mesmo turno Puta que pariu Vamos jogar um pilo nele Beleza, não adiantou nada Porque o escudo já tava quebrado Aí é foda, mano Tiramos a moral do merda Vamos vir pra cá, pra cima Ele vai ter que vir pra cá Vamos jogar um pilo nele 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 Vou matar esse cara aqui É a única opção que tem Fora isso, não tem o que fazer Ih, vou tacar uma tocha aqui, mano Passar aqui, vai queimar Vou jogar fogo no Medu Boa, tá queimando Agora é o ponto seguinte, vamos subir E se ele vier, a gente vai ter que pegar a tocha de novo Segue-me, vamos citar esses romanos Outra nossa terra Se você ver o inimigo, acolhe-me e eu vou citar Arteiros, se descanse no meio Hum, opa, resistiu ao fogo Boa, seguinte Seguinte, mano Vem aqui, esse cara vai morrer, não tem o que fazer Esse cara vai cair no chão, então é melhor que eu Pera, ele vai cair no chão Mas se eu derrubar o Meduro antes Será que se eu derrubar o Meduro antes Puta merda, caiu no chão, não tinha o que fazer não Vem aqui, mano Vou bater aqui, mano Vou bater aqui mesmo Vou bater daqui de cima agora Arranquei a armadura dele Vou dar churro, vou dar É isso É isso, mano Tá chegando a vitória, tá chegando Matar esse cara aqui Não morreu Caramba, só um cara se machucou, velho Derrotamos o cara Pacificamos a região Olha a merda, mano Esquemático novo Putar o cara na triagem aqui Começa o tratamento É isso, mano É isso, galera Terminamos aqui a missão aqui Vamos pegar os itens do cara Não tem item pra pegar Pega, porra Não tem item, não Pega o item do cara Só filha de uma rapariga Aê Ah, não tinha muita coisa aqui Bom, a gente terminou a missão Eu vou encerrar por aqui, mano Vou encerrar por aqui Não precisa mostrar entregando a missão, né, galera Bom, beleza Então, esse foi Expeditions Rome Pacificamos mais uma região No próximo vídeo a gente vai estar com 4 de 5 E é isso aí A gente tá quase conquistando o Egito Beleza, então, falou Vamos lá E aí Obrigado.